O Menino Azul de Cecília Meireles O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, Número das Portas, ao Menino Azul que não sabe ler. Espero que tenham gostado. Beijos!